Olá, meus queridos, graças e paz a todos. Estarei neste dia com vocês, assim, meditando em um livro das cartas do apóstolo Paulo à Igreja de Coríntios, mas precisamente no capítulo 2, do versículo 14 a seguir. Mas antes, se você ainda não é inscrito deste trabalho, se inscreva aí, deixando também aí o seu like, para que o YouTube reconheça que o trabalho merece ser transmitido para outras pessoas e assim vai crescendo. E não esqueça também de ativar o sininho para que você não perca nenhuma novidade que for postada nesta plataforma, ok? Vamos lá, seguindo as Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É uma mensagem linda, linda, linda. Preste atenção, assista até o final. Diz assim, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro suave do seu conhecimento. Até aqui, queridos. Esta mensagem, como eu disse, realmente é um versículo, assim, muito forte, muito poderoso. E nos ensina realmente a alcançar, a buscar, a usufruir de tudo aquilo que Deus tem colocado sobre nossa responsabilidade. Paulo está dizendo aqui para os irmãos da igreja de Coríntios, para que eles não viessem a ficar na situação em que eles estavam. Eles estavam passando por problemas emocionais, espirituais, estavam enfrentando uma tristeza terrível devido às adversidades que eles estavam enfrentando. Mas Paulo deixou bem claro para eles que nós fomos chamados para vencer, fomos chamados para triunfar em Cristo. Portanto, não importa quaisquer que seja a situação que você esteja vivendo, triunfe, triunfe, porque Ele é contigo. O apóstolo Paulo, pregando a igreja de Roma, até bem Ele disse, olha, quer diremos, pois, a todas essas coisas, a todos esses problemas, a todas essas adversidades, a todas essas perseguições. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É no Cântico de Vitória Ele fala isso. Por isso é que Ele pede para que cada um dê graças a Deus, agradeça a Deus, porque você é um vencedor. Você nasceu para triunfar, triunfar realmente sobre a morte, sobre o pecado, sobre as adversidades da vida, sobre o medo, que muitas vezes faz com que as pessoas caminhem, com que as pessoas tomem decisões na vida. A Bíblia diz que aquele que lança fora todo o medo, ele é um vencedor. Devemos lançar fora todo o medo, e o nosso medo deve ser lançado fora através de quê? Do amor de Deus. Porque aquele que ama a Deus, o amor de Deus lança fora todo o medo. Portanto, veja o que realmente está aí, deixando o seu coração contristado, deixando você desanimado, abatido. E parta para cima, corre atrás dos seus objetivos, porque você já é um vencedor. E diz a Bíblia de, nós temos o cheiro suave de Cristo, como diz na parte B do versículo, por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Portanto, onde quer que você estiver, onde quer que você esteja pisando a planta do seu pé, que você possa resplandecer como astros no mundo, você tem que exalar esse cheiro suave do conhecimento, da glória de Cristo. E para isso que Ele morreu, por nossas vidas, para que possamos assim, estarmos fazendo a diferença nessa terra de alguma forma. E muitas vezes nós não alcançamos as grandes bênçãos do Senhor, nós não triunfamos muito mais, porque nós limitamos a nós mesmos. Eu gosto sempre de estar falando isso, porque quando nós falamos de triunfo, muitas vezes, por sermos mesquinhos demais, só pensamos diretamente no triunfo material. Claro que você também pode triunfar sobre isso, mas não é realmente o material, senão o espiritual primeiro. Porque quando você realmente se enche da graça, do conhecimento de Deus, isso você vai estar triunfando dentro de vós, e você vai estar realmente resplandecendo todo esse conhecimento, essa glória para a vida de outras pessoas. Você vai estar ajudando outras pessoas também a despertar dentro delas aquilo que Deus colocou, que é realmente a luz que deve brilhar, que é a vitória que deve estar realmente aí dentro dos vossos corações. Esta é a mensagem de hoje. Você já nasceu para triunfar. Não deixe que o medo, que as adversidades da vida, que os problemas, as enfermidades, tome conta do seu coração. Use a fé que está aí dentro de você. Faça isso. Você realmente verá que Deus quer que você seja um vencedor a cada dia. Talvez você possa imaginar, mas por que ele está dizendo isso? Ele não enfrenta problemas? Queridos, saibam de uma coisa. Os maiores vencedores foram aqueles que enfrentaram grandes problemas na sua vida. Cristo venceu enfrentando grandes adversidades dos seus maiores inimigos, dos exércitos romanos. Mas ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele não deixou se entregar por coisas banais, por coisas supérfluas. Porque ele teve ânimo. Ele disse isso na sua palavra. Você só vai vencer quando você tiver ânimo, porque a aflição virá para todo mundo. Mas ele disse, eu venci o mundo. Ele deixou certo isso. No mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele quis dizer o seguinte, olha, você também será um vencedor quando você tiver ânimo diante das lutas, das adversidades, diante dos problemas. Porque eles vão de vir. Se você vencer um problema hoje, sabe de uma coisa, ele não vai acabar amanhã em outro. Mas você vai estar mais forte para poder superar, para poder ultrapassar essas dificuldades. Deus continue te abençoando e dando força que você possa usar o poder que existe aí dentro de você. Deus te abençoe a cada dia em nome de Jesus.